Olá pessoal, tudo bem? Vou ensinar passo a passo como deve ser feita uma transliteração. Lembre vocês que isso não substitui as aulas diárias e nem o treinamento que você pode fazer em sua casa. O primeiro passo é você identificar o que vai ser transliterado. Veja, aqui eu coloquei um verso do Bhagavad Gita. Se você fez todos os exercícios, passo a passo, copiou e decorou, fica muito fácil. Mas outro jeito é você utilizar uma tabela. Agora, não adianta você pegar e tentar ver num contexto macrocósmico. É melhor no início você ver num contexto microcósmico. Ou melhor, parte por parte. Então, vamos lá. Aqui tem um verso. Eu não sei exatamente o que está escrito aqui. Então, iria identificar a primeira letra. E na sequência, vou procurar ali no meu escrito ou na minha tabela. Tendo achado isso, é só escrever embaixo. Então, agora, eu me foco na próxima letra. Volto para a tabela e procuro a equivalente. Depois, eu volto para onde está escrito o verso e escrevo embaixo. Mas aí, acontece o seguinte, pessoal. Você observou que nós achamos o TÁ. E você sabe que todas as consoantes são acompanhadas do A. Mas, nesse caso, o T, ele está mudo ali. Então, se ele só está cortado um pedaço, então, você só tem que usar essa parte. No caso, você não vai usar o TÁ. Você vai colocar só o T. O T mudo. Ok? E assim sucessivamente. Lembre-se que é bom respeitar as separações que são feitas no Devanagari. Também, eu tenho que respeitar toda a acentuação. Se você seguir esse passo a passo, quando você vê, o verso todo foi transliterado. Então, depois de terminado, vai ficar dessa forma. E a pergunta que você vai fazer, possivelmente, é porque se no Devanagari tem duas linhas, e na transliteração tem quatro linhas. A explicação é óbvia. Lembra quando o professor, lá na sétima série, falava sobre verso? Então, a ideia de transliterar aqui, e fazer dessa forma com quatro, é que tenha mais musicalidade, fique mais fácil a lembrança. Mas, pode ser feito na forma de duas também. Tá bom? Olá, pessoal! Então, continuando com a nossa aula de sânscrito, eu vou mostrar pra vocês, mais detalhadamente, como se faz uma transliteração. A transliteração é simples. Você pode pegar e fazer do lado, fazer embaixo. Se você fez todo o exercício, fica muito fácil. Por exemplo, aqui eu tenho, que eu não tenho ideia em que tá escrito. Então, vamos transliterar. On. Isso é fácil. Agora, esse aqui. Eu vou olhar na minha tabela. Olho na minha tabela. Ah, tá. Esse aqui é o Na. Na. Esse aqui é o Ma. E esses dois pontinhos, é a aspiração. Ok? Então, On. Na Ma. Só que... Uma coisa importante, é que quando tiver o H aqui no meio, ele não tem som. Só tem som quando fica no fundo. Tá? Então, aqui temos... Você sabe que é um I. Ele só vem depois de uma consoante. É o único caso. Então, eu tenho que considerar isso aqui. XI. Aqui é o VÁ. E aqui o IÁ. OM NAMÁ SHIVAYA. Então, observa que... Eu estou traduzindo... Transliterando. Mas... Eu estou usando a transliteração latina. As pessoas que gostam da transliteração anglo-saxônica, gostam de colocar a Shiva dessa forma. Mas eu vou dizer que dessa forma, você vai ter uma pequena confusão nas três sibilantes. Por isso, nós usamos esse tipo de transliteração. Ok? Lembre... Aqui existe uma sibilante. Uma que é o SÁ. Outra é o CHA. E outra... CHA. Que é retroflexa. A língua vai pro céu da boca. Tá bom? Então, qualquer verso que você procurar, é só olhar parte por parte. Foca aqui. Foca em uma. Foca em outra. Foca. Foca. Quando tiver... Tem que saber as vogais. Colocando a vogal no lugar certo. Dá tudo certo. Tá bom? Até mais. Até a próxima aula.